E aí, aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet, e você tá mais do que bem-vindo e convidado a participar desse meu planeta. Então vem comigo que ele vai ter mais uma gameplay aqui no canal. Beleza, como vocês já tão vendo aí na tela, a gente tá pra jogar um joguinho de terror chamado The Fear. E por que que eu tô jogando um joguinho de terror, eu não sei, porque eu sou cagão que sou a merda. E eu tô jogando aqui no celulazinho, show. E... é isso, mano. E, cara, vocês gostam de ver essas pessoas se ferrando, entendeu? Sabe como eu sei que vocês gostam disso? Porque... Que que é isso? No meu outro canal eu tive... O que tá acontecendo aqui? Tá, tem uma mulherzinha, um bebezinho, tô de uma entrada... Tá, por enquanto eu tô tranquilo. Aham. Ai! Ai! Rapaz, rapaz, rapaz. Sumiu. Apareceu um bicho na minha frente e a mulher sumiu. Minha mulher e meu bebe sumiu. Rapaz, rapaz, menino. Não brinca comigo não, rapaz. Olha esse volante mole. Fota, fota. Tá bom. Não, não. Tinha alguma coisa ali do lado, eu vi alguma coisa ali do lado. Meu Deus, o que que é isso? Sai daqui. É bicha. Sai, sai, sai. Diava! Esse é o tal do cagão, sem exceção. Puta que me pariu. Caralho. Já começa assim? Mal começou o jogo e já é assim? Porra! Assim fica difícil, né, mano? Não sai do carro não, não sai. Por que essa porta tá aberta? Porque é pra você se fuder, pra você tomar na sua bunda, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, a eletricidade tá desligada. Tá bom. Aqui eu me movo e aqui eu mexo a câmera. Aparentemente, sim. Nossa, essa sensibilidade tá muito escrota aqui. Tem como mexer na sensibilidade? Parece que não tem como mexer na sensibilidade, então, né? Tive que jogar assim, porque parece que a sensibilidade tá muito alta. Nossa, tá muito alta. Tá escrota essa sensibilidade aqui. Ah, essa Dory está locked. Beleza, por enquanto eu tô tranquilo. É mentira! Tem uma mesa ali, adiantar? Cara, eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Puta que eu pariu, eu tô com muito medo. Tem um telefone, a gente pode ligar nesse telefone? Não! Vai te amanhecer o rabo! Desculpe! Cara, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Vai dar merda, eu tô sentindo. Meu Deus, tem uma escada ali, eu não vou subir aquela escada. Uma vela aqui pra lá de esquisitona, um suído. Cara, vai dar merda. Eu tô sentindo. Mano, ó um bebezinho aqui no chão. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ô, meu Deus do céu. Beg! Por que eu fui inventar de jogar essa merda? Burrice, eu não... Eu não vou... Meu Deus, o que que é aqui ou ali? Não interessa pra você, palhaço. Ô, satanás, sai daí, desgraça! Filha da... Cês viram aquilo na porta, gente? Ô, meu Deus. Opa! Vai dar merda. Eu tô sentindo que vai dar merda. Não? Não? Eu não entro aqui nesse quarto nem foder. Pô, vou descer aqui e vou me foder. Basemate. O que que é basemate? Eu não sei. The door is locked. Tá bom. Tá trancado, tá locked. Então vamos embora, né? Não faz sentido, né? A gente fica aqui, porra. É isso. É erro de gráfico, foda-se. Ninguém se importa. Vou contar uma piada pra vocês, olha só. Quando você quer falar ninguém se importa, você pode falar nobody is door, entendeu? Nobody, ninguém is, sim, door porta. Ninguém se importa. Eu tô tentando contar piada pra mim tentar perder a tensão do jogo. Entendeu? E por que nobody is door, ninguém se importa. Oh, meu Deus do céu. Eu vou, eu vou tomar no cu, não vou. Eu vou. Por que foi? Oh, porra. Caralho de sensibilidade do diabo. Que porra é essa? Ai! Caiu, caiu. Quebrou o braço. Esse cara tá, ele tá em Silent Hill? Só pode. Essa foto é que isso. Gente, tem uma pessoa ali debaixo da cama, gente. Eu tô vendo, ó. Vai dar merda. Ai! 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 Desliga essa porra, desliga, não sei como desligar. Ave Maria. Oh, jossa. Não, pior que a gente sabe que vai dar merda, né? A gente sabe, mas a gente tem que entrar porque a gente tem que achar uma porcaria duas chaves e ninguém nunca vai saber se tá essa chave. Então a gente tem que adentrar portas e enfrentar demônios. Ah, mano, banheiro não, mano. Banheiro sempre dá merda. Sempre dá merda. Todo dia tem uma merda, como eu já diria o Izzy Nobre. Todo dia tem uma merda. No banheiro sempre dá merda. Que nojo. Ah! Tudo cagado? Que nojo! Essa porra desse espelho aqui que ele tem reflexo de bosta nenhuma. Foi a chave, mano. A chave tá onde, mano? Não sei. Ai, mano, esse jogo aqui é muito macabro. Pode... Ai! Fui eu. Olha ela. Olha ela. Meu pai, amor. Tem como pegar esse violão aqui? Pega esse violão. Dá na cabeça dos bichos, pelo amor. Pega esse violão. Pega. Esses jogos de terror eu não entendo, cara. Porque a gente tinha que se armar com qualquer coisa. Pegar aquele banco ali, mano. Tava tendo os demônios. Orra! Assim não dá, né? Pelo amor de Cristo. A gente tem que se defender aqui. Como se depende? Com os objetos. Tem que pegar os objetos e se defender. Você supostamente ama a sua nova esposa. Nova esposa? Eu quero uma antiga esposa. A esposa que tava comigo lá no carro lá. Será que a chave tá aqui dentro desse piado mudo? A gente mexe? A gente não mexe nas coisas. A gente não interage com objetos aqui. Aparentemente só com portas. Eu tô com muito medo, cara. Eu tô com muito medo. Ai! O que que é? Ainda sai ainda a minha cara, demônio. Diabo. Eu não vou pra lá, não. Você é louco? Vamos aqui com essa lanterna bunda aqui desse cara. Que lanterna bunda que esse cara usa? Puta merda. Lanterna bunda. Olha pra trás. Eu vou olhar pra trás e eu vou me foder, não vou. Eu não quero olhar pra trás. Eu não quero olhar pra trás. Aqui não era um corredor? Então eu vou ter que entrar nessa porta aqui, não vou. Carai, carai, carai. Você tá com medo? Não! Tô super de boa. Eu tô assustado. Tô nada. Tô nada! Ai! 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 Tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ah, meu Jesus. E o coração? Tá onde? Ó! Nossa senhora. Tá assim, ó. Ó! Ó! Passa nem sinal Wi-Fi no cu. Doido, doido. Rápido. Meu Deus. Tá aí agora. Agora fodeu, né? Por quê? E aí? Como é que eu vou embora dessa jossa aqui? Hã? Voltou a ser o... Mano, esse jogo aqui é bizarro. O que vai? O carrinho de bebê? Hum... Escuridão profunda e portas, aparentemente. Como é que é esse carrinho de bebê aqui? Meu... Tá andando so... Tá andando sozinho! Meu Deus do céu! Bergui na minha frente! Meu... Meu... Ai! 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 Sai! 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 Ai! Ai! Porra, jogo! Não faz isso comigo não, jogo! Porra! Esse carrinho de bebê vazio. Tava andando sozinho. Ah, foda-se, mano. Eu entendi só você, asilo. Por caralho, vai tomar no cu. Foda-se. O que é isso? Um quartinho de criança, aparentemente. Cara, por que que eu acho criança macabro, mano? Por quê, mano? Crianças... Puta que parecia um cavalo mexendo sozinho. Ah, porra, da chave! Aqui... Eu achei! Eu achei a chave! Pega a chave! Pega a chave, diabo! Demônio! Aê, porra! Quê? Tinha alguma coisa ali na jan... Meu Senhor... Eu vou tomar no cu. Vou tomar no cu grandão aqui, não vou? Eu vou... Quê? Ai, meu Deus, estou todo arrepiado. Ai, 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 ai! Sai, sai! Que que é isso? Que que é isso? É o bicho! Que dá o cu! Corre, 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 filha da puta! Corre, 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 corre! Por que não? Corre? Não tem mais fim? Corre, 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 corre! Não sabe que a literacidade está fudida, cara. Já falou isso. Vamos... Vamos sair daqui, pelo amor. É, que que sai? Eu tenho a chave! Ah, eu tenho aqui naquele quarto lá escrito... Besemate. Alguma coisa assim, não é? Acho que é isso. Cês ouviram? Cês ouviram? Eu vou correr, eu vou correr, corre, 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 corre Eita, meu jogo começou a ficar lento pra caralho, lento pra caralho Cês viram ali tudo vermelho? Meu jogo tá, meu jogo tá cagado, meu jogo tá cagado Que porra que é essa? Olha a música Já deu, chega, chega, já deu, já deu que tinha que dar esse jogo aqui, pelo amor, chega Eu preciso de água, é disso que eu preciso Ufa Mas é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham rido de mim me assustando aí Porque aparentemente vocês gostam demais disso E é isso cara, compartilha esse vídeo aí se você quer ver outra parte A parte 2, a gente continua nesse jogo aqui Porque, cara, eu realmente acho que eu devo parar aqui Porque eu tô meio nervoso, entendeu? Então se você quer ver a segunda parte dessa aqui, futuras partes Porque aparentemente o jogo é longo Deixa aí nos comentários e deixa o seu like Pra eu saber que você gostou E eu vou entender o que você quer A segunda parte desse jogo aqui, beleza? Então é mais ou menos isso Faça na descrição do vídeo Acompanhe meu outro canal E minhas redes sociais, beleza? Então é mais ou menos isso Eu sou o Matheus E eu te vejo na próxima Fui! Tchau!